A imunização contra a hepatite A de crianças de 12 meses a 2 anos incompletos já está disponível nos postos de saúde das 27 unidades da federação depois da inclusão dos estados do Paraná, São Paulo e Roraima. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 95% do público-alvo, cerca de 3 milhões de crianças. O governo federal já investiu aproximadamente 111 milhões de reais para a compra de 5 milhões e 600 mil doses da vacina, que vão ser usadas neste ano e em 2015. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, surgem por ano em todo o mundo 1 milhão e 400 mil novos casos da doença. No Brasil, a prevalência é de 130 casos a cada 100 mil habitantes. De Brasília, Daniela Almeida.